Hum, afinal de contas, Mama Bruschetta é homem ou mulher? Sucesso há mais de 30 anos na TV brasileira ainda repercute. As pessoas querem saber, Mama é homem ou mulher? Fala galera, vamos então desvendar esse segredo para muita gente. Muita gente se pergunta, ela que está todo dia na TV, é homem ou mulher? Bom, vale lembrar que o ator Luiz Henrique faz sucesso em São Paulo, na TV Gazeta, no SBT, há mais de 30 anos. Isso mesmo, hoje talvez a Mama Bruschetta prefira se intitular de mama, de mulher, de feminina, mas isso não foi. Segundo o Leão Lobo, já se conhecem desde a década de 70, 80, quando se apresentavam em espetáculos teatrais em São Paulo. Ela foi primeiro para a TV Gazeta, participou de, nada mais, nada menos, de Castelo Rá-Tim-Bum. Era o ET0, o chefão, tinha o ET0, o ET00, ele era o chefão, o Luiz Henrique. Depois, com o tempo, acabou indo participar do programa da Kátia Fonseca, lá na TV Gazeta. Recebeu o convite de ninguém menos, pessoalmente, do Silvio Santos, para fazer parte do programa Fofocando. Depois, virou o Fofocalizando, a conseguir uma namorada, tinha essa coisa, mas hoje em dia, tá namorando é um rapaz 40 anos mais jovem. Segundo Mama Bruschetta, passou 40 anos sem fazer amor, tinha perdido a prática, mas parece que agora voltou. A gente fica torcendo pela felicidade da Mama Bruschetta ou do Luiz Henrique na TV Brasileira e continue fazendo sucesso no seu Hoje Fofocalizando. Curte, comenta, compartilha. É uma mulher. Bloco social. Tchau, tchau.